E aí, Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Ternanotis, a gente tá fazendo a gameplay completa, o Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, e vamos lá! Tudo bem, no último vídeo a gente concluiu aí a prisão de luz, a gente pegou a nossa flechinha de luz, agora a gente tem acesso a várias áreas do jogo, e hoje a gente pretende fazer aqui a caverna, é, pelo menos o chefe, com licença, você não é um Goblin, é? Tá, essa mocinha ela deu uma missão para a gente, A missão, uma área que se chama Forja, não dá para fazer a Forja hoje, dá para fazer os túneis, Tá com uma boa grana, De uma quantidade considerável de... Sangue para a gente recuperar a vida. Saúde, pronto, já saiu do aperto. Ouviro aí um grito? Vou ficar da minhoca, que vai estar já já. Com chefe essa área a gente vai, pretende, enfrentar esse chefe hoje. Vou pegar mais uma poção, só está com cinco corações, mas... Mais do que o suficiente, cinco corações. Com calma, é bom lembrar que não precisa explorar muito por enquanto, porque como o personagem, ele não tem... Não tem quase os recursos necessários aí para explorar bem, então é uma perda de tempo. Passar para que lado ele? Quebra água. Oba, obtemos um ponto de habilidade. Vamos gastar aí, pretende investir fortemente na força do personagem. E sobe, mas bom. Ali tem um trono? Maravilha. Já uso o ponto de habilidade aí. Aumentar a quantidade de dogmas para fazer upgrade mais rápido. Tomei um dano, não sei nem o que. Aumentar a quantidade de dogmas para fazer. Ah, uma joia. As joias você equipa. Pode equipar até seis joias, três azuis, duas roxas e uma vermelha. Vermelha é mais ou menos assim, azuis é early game. A gente só pode equipar um. As roxas são mais ou menos por metade. As vermelhas são endgame. As roxas já estão praticamente resolvidas tudo. Resolvidas. As roxas são mais ou menos por metade. 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 Os primeiros goblins aparecem, olha... Nossa! É legal, dava para escolher qual dano tomar, né? O rifle... O que a gente precisa... Vou voltar na pressa... Tudo bem... Tranquilo... Aprenda experiência... A gente já está com o imã... Então a experiência vem direto para a gente, independente de a gente estar perto... Que maravilha... Os bichos aqui são trash demais... Olha só que bom... Material escuro obtido... Por enquanto isso não serve para nada o material escuro... Mas é bom ir guardando... A gente está descumprindo as próprias regras nossas que a gente determinou... Que é... Só descer... Parabéns... O primeiro goblins que a gente encontra... É um... Azul... Está tudo destrutivo... Tentou lançar a chama... Tem um garimpeiro... Enquanto a gente não tem como ir por ali... Não temos... Os crates necessários para atravessar... Toda aquela região... Um saldo de batida. Maravilha. A gente comprou um mapinha, é meio tenso a hora que encontra os goblins, para baixo. Embaixo, sem parar. Olha esse furo que tem que dar. Não é a toa. Ok. É traumático, hein? Tempo esqueço que a gente tem que aguardar um pouco antes de cobrar. Abistáculo. Tô mandando aqui tudo que é lado. Mas isso é um pouco difícil de enxergar. O que está acontecendo? Nossa. A tristeza. Sabem dizer onde a gente bateu? Eu não sei. Agora eu vi. Parece que batemos num projeto de um amiguinho. Agora eu consigo ver. Está vindo. Olha os bichos vindo. Vamos. Vamos ao ponto de habilidade. Aparentemente. Aparentemente não é aqui que a gente tem que ir. A gente chegou tudo nesse ponto aqui à toa. Definitivamente não é o momento certo de vir aqui. Esse lado. Parcou o monstro. Vamos voltar lá. A gente vai agora para o lado direito. A gente tinha os goblins. Está salvando. Bem. Valeu a pena ir para lá porque a gente acabou. A gente acabou pegando um ponto, né? Vai ser bastante útil para a gente. Vai ser bastante útil para a gente. Ó. Aqui já não teria como descer. Saúde E Tô uma dona muito à toa Tô escondidinho Da hora Não é bem Três pancadas só Vai dar ruim Deu ruim Vamos ignorar essas minhoquinhas por enquanto Tá o nosso negócio Vamos, vamos, vamos Bom, o importante é recuperar Ah, caramba Isso aqui é chefe Forte indício que é chefe Vai fazer o chefe Antes da missão Aparece Aparece Não tem problema A gente tem que pegar a missão de como Derrotar esse bicho Pedindo, né, pra derrotar esse bicho Você é meio enjoado Eu sei que se você ficar grudadinho no canto Ele não ataca Ele fica fazendo isso eternamente Passado Não deu certo Não deu certo Esperar a saúde Só no canto No canto aqui É a segunda vez Ou a terceira Volta Volta Muito bem Muito bem Espera Mas eu não Não estou Não estou Não Vou procurar Mais uma Ok O que é A última Rápido A última Deira É muito Rápido Esperar esses minhão pra descer Agora, hein Ai, eu errei Ae, conseguimos, deu trabalho, deu muito trabalho Não é fácil não Se eu não me engano, no normal a gente só tem que acertar três vezes Tudo bem Tivemos o escudo sombrio É isso aqui, ó E ativa, consegue tomar uma pancadinha E vai salvar Agora é bem mais, só mais um pouquinho Então dá um zoom Hoje a gente encontrou ele Onde a gente foi, tava fechado o caminho Mais um ponto de habilidade Tô mal acostumado Deixa eu passar isso aqui Ah, quase certeza A gente já vai abrir um corta caminho aqui Fica mais fácil a vida Falta Fica mais moleza Zumbiário crítico Mas O que é isso? Tem um aqui, pequenininho Nem viu Olha, esse aqui é novo, hein Não consegue dar mais pancada do que isso, não Pesadíssimo Eu acho A gente tá se embriando, mas não devia Tem uma chave Descendo 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 Isso não parece Bom Definitivamente Um fragmento de vidraça Um fragmento de vidraça Um fragmento de vidraça Você entrega lá na primeira parte do jogo Maravilha Conforme você vai entregando Você vai entregando elas Oh Vemos aqui Um pedaço de um coração com três Você fica com uma bolinha a mais Estava subindo Volta o troninho O que é isso aqui? A gente derrotou o verme Vai aparecer Então, temos Subido Tudo, tudo A gente acha a cidade do Goblin Antes de encerrar o vídeo Da hora, hein Aqui A gente não foi pra cá Aqui A gente não foi pra cá Sempre pra manter O nosso HP cheinho Paravilha Vamos explorar aqui O que é isso aqui? Por essa eu não esperava O bicho Travar ali Nossa Quase, quase Que a gente vai Mas Ufa, pronto Já deu uma melhorada Boa Que burrice Lava pra ter pulado na cabeça Essa dele Fala amigo Por favor A movimentação desse jogo Que as vezes me pega Que burrice Que burrice Estamos indo bem Não sei dizer Tomara que sim Dá uma olhada na caverna Usamos o escudo Já pela primeira vez Bom, três É melhor que Dois Um pouco mais tranquilo Vamos ver um save Ele tranquiliza Está fechado A música parou por um instante Ah, o assento Perfeito O voado goblins Era aqui O voado goblins Era aqui O emo Queima o bicho Aí o rei Rei aqui Se eu não me engano Pobrins Dá uma missão Pobrins Ele já deu a missão A gente já cumpriu Agora ele pede uma poção Que a gente só vai encontrar Aí mais pra frente Está vendo A gente pode fazer Agora Terminar de explorar Ali embaixo Um pouco mais visível Um pouco mais Vai aumentar A gente pode fazer Ah no A gente pode Plato Jumpa Nota Toda Alexis Leia D stealth attention Justo Queima Se o brinque explode ele sempre me pega Não lembro o que tem Ah tá, lembrei Pesteza, é isso que tem pra cá Chegou nessa porta Tá, eu realmente não lembro o que tem que fazer Eu acho que é melhor voltar aqui Fazer isso aí quando tiver mais de duas flechas Mais de uma flecha Pra cá é pra depois Fazer todas as missões do Rei Goblin Seria bastante interessante Encontrar Saída pra área inicial No próximo vídeo Acho que tá bom por hoje, tá bom A gente pode fazer um próximo vídeo Onde a gente farma um pouco E entrega algumas coisas Encontra outras Revisitar o cemitério Ficar um pouco mais forte Só vou dar uma olhada nos pontos que a gente tem aqui Aumentar o dano e o crítico Aí, perfeito Fica assim pessoal Gostaram do gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal Dá um dia nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania e incomendações Esse é os 3 em 1 Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade